Gostei bastante, em primeiro lugar, do público que manteve a sua presença constante, como na época passada, o que é um belíssimo indício. E depois, um jogo que foi encarado como um jogo ainda da preparação, em que o resultado é o que menos interessa, mas mesmo assim podíamos ter ganho por um número dilatado. Tantas foram as oportunidades, duas bolas aos postos, mas fiquei muito contente com aquilo que vi hoje e agora, que no próximo sábado vai começar a sério. Espero, estou muito otimista com a evolução que a equipa tem tido desde o primeiro momento. É um jogo atípico, há muitas substituições. O Sérgio pôs toda a gente a jogar, o que também quebra ali um pouco o ritmo normal. E o adversário também, mas isto são jogos de preparação, são para dar minutos ao dos jogadores, para poder observar os novos, isto é natural. Agora, sábado, já será um jogo em que está em disputa a supertaça, portanto já vai ser encarado de outra maneira, obviamente, mas estou convencido que vamos começar a época com a conquista de mais um troféu. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.